Manhã de segunda-feira, já de muito trabalho por parte da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município. Neste ponto, por exemplo, já foi pauta do nosso telejornal, por aqui ouvindo os moradores que fizeram reivindicações acerca dessa passagem, desse cruzamento, aonde desce muita água que todos os anos vem aí a deterioração por conta do grande fluxo de água que desce por aqui. Essa é uma das principais vias para uma das maiores creches da Educação Infantil de São Mateus, que é a creche Gonçalves Dias, também dando acesso a diversas repartições como o Fórum de Justiça, o BES da Toca da Raposa, o CRAES, dentre outras localidades. E a própria comunidade, que é um acesso fácil do bairro Toca da Raposa para o centro da cidade, que é a Avenida Antônio Pereira Aragão. E nesse momento, o que a gente observa já é o pessoal chegando. O material sendo desembarcado, o pessoal já analisando e, de acordo com informações, é para já o início dessa obra. E quem vai conversar com a gente, certamente, é o secretário Carlos Dobbs, que está no local e que vai nos explicar a demanda aqui desse local, o que será feito e qual será o prazo aí desta obra, assim também como os benefícios diretamente com a construção desse local, uma passagem seca com mais segurança para os transeúntes aqui desta localidade. É uma demanda que a gente recebeu aí via TV, via Instagram, né? Pessoas indo até a Secretaria de Infraestrutura e, claro, também o nosso prefeito Ivo atentamente a todas as demandas da população de São Mateus e nos passando também, e uma que ele pediu prioridade aqui em São Mateus é essa passagem aqui no final da Avenida Portela, uma avenida que tem uma movimentação constante, uma movimentação muito alta, tendo também a ligação com uma creche, né, do nosso governo para a população de São Mateus. E estamos aqui hoje fazendo essa intervenção com determinação do nosso prefeito Ivo para que a gente possa melhorar a trafegabilidade da população aqui nessa região. Dá para dizer para a gente o que será feito exatamente aqui neste ponto? João Pedro, aqui nós vamos fazer um trabalho de extrema qualidade. Por quê? Porque nós estamos aqui com a retinha, vamos fazer uma escavação, tirar esse material que está ruim e por aqui vocês não vão mais observar a água passando por cima, porque nós vamos fazer com o trabalho com bueira, tá? Para que não tenha mais essa água aqui por cima e não venha nos anos seguintes danificar aqui o asfalto ou a pavimentação que estiver aqui por cima. Falando em qualidade, justamente é por conta do volume de água que é aqui? Exatamente, como nós sabemos aqui do lado esquerdo, nós temos aqui uma área de brejo, então toda a água que é aqui produzida, tanto pelas chuvas, as precipitações, como também das casas, das residências, toda ela desce para cá. Então a gente vai fazer aqui um trabalho para que a gente possa inibir, que essa água fique exposta, gerando aqui esse transtorno, esse dano para a população aqui em São Mateus. Mas diga-se de passagem, a Secretaria de Infraestrutura, no nome do nosso prefeito Ivo, estamos de guarda, de prontidão, trabalhando literalmente até a noite, sábado e domingo, de prontidão para que a gente possa melhorar a vida de vocês. Um ponto importante que não pode ser deixado de falar, Carlos, é quanto à questão da colaboração nessa área que agora está interditada ao que se refere à população, não é isso? João Pedro, além da colaboração neste ponto, eu queria pedir encarecidamente, principalmente agora nesse período chuvoso, a toda a população de São Mateus, a questão dos lixos, não jogar em local, nós temos carro de lixo passando em todas as ruas, se tiver alguma interferência, nos avise na infraestrutura, não jogue lixo nos locais inadequados, por gentileza também, a porta da sua casa, a calçada, é prioridade, é você que tem que limpar a calçada, não é a prefeitura, questões das pessoas às vezes fazem uma rampa, subindo para passar carro, moto, ou no transporte de vocês, isso também faz com que a água pegue outro rumo, venha para próximo aqui, para o centro da avenida, do asfalto, então tudo isso causa dano e a gente pede a colaboração da população de São Mateus.